Bom galera, ano de 2072, no último episódio eu mostrei praticamente quase todos os jogos que a gente foi jogando, ganhando muitos, mas nesse galera eu vou tentar simular o máximo para a gente terminar essa temporada, o Nick Stone Neto está voando ali, o Barbosa também vai ser reserva nesse jogo, não vai ser reserva porque está expulso, então provavelmente aqui para o lugar dele, deixa eu ver, vai entrar o Rafael, já sei disso galera, o ataque ali se a gente colocar, 3-5-2, Rafael Silva vai voar, ele que foi campeão da Copa América, campeão da Copa América, Rafael Silva, jogou pelo Brasil, fez 4 gols, está lá então, está registrado, foi a primeira convocação dele aqui, é galera, só vir para a franquia que vai sendo convocado, Nick Stone Neto está jogando para o Portugal, familiarizou lá, familiarizou não, é, nacionalizou o português, então está aí, galerinha de Portugal aceitou o Nick Stone Neto, e o Neto Barbosa está jogando aonde? Está jogando para o Portugal também, galera dupla de ataque aí, jogando segunda divisão e seleção de Portugal, deixa eu ver aqui, tem mais, o Vitor Alves também jogou pelo Brasil, ganhou Copa América, né, é, o Matheus Carvalho aqui jogou pelo Brasil também, ganhou Copa América, rapaziada, é, grupo aí, ó, os inscritos estão voando, é, Luke Júnior também estava lá na Copa América, a base aí de Portugal e Brasil, está saindo a franquia, né, os inscritos, por enquanto esses aqui não evoluíram aí, infelizmente brecou um pouco a evolução, devido a estarem aqui na segunda divisão, mas isso aí vai mudar a próxima temporada, vamos simular aqui e ver, né, pelo menos a gente segue amassando aqui, né, olha o Nick Stone, galera, fez pôquer em 4 gols só dele, e faltando uma rodada, galera, já somos campeão, faz tempo aqui, né, praticamente aí, 24 pontos de vantagem, galera, 152 gols marcados, beleza, um terço desses gols foi o Nick Stone Neto que fez 54 em 42 jogos, né, nem jogou todos os jogos, hein, também o Neto Barbosa está ali com 29, galera, artilheiraço brabo, hein, tá aí campeão praticamente, tá decidido ali, né, tá decidido, praticamente não, tá decidido, o Nick Stone Neto é o melhor ali, o Neto Barbosa está em segundo, o Vitor Alves também voou aqui, né, a gente pode mostrar aí depois o elenco, como que foi, ó, deixa eu só mostrar aqui, galera, nessa temporada, ó, 54 gols foi do Nick Stone, isso aqui pela divisão aqui, né, pela liga, é, 29, Neto Barbosa, 21 do Vitor Alves e o Juan Pablo fez 12, hein, tá aí, galera, a situação, Matheus Carvalho também fez, Rafael Silva, é, assistência aqui, o Luke Júnior, né, 35 assistência e 7 gols, Juan Pablo 23, Nick Stone Neto deu 9, né, Neto Barbosa deu 13, cadê, galera, o Vitor Alves está aqui, né, 22, é isso mesmo, então, o que aconteceu nessa temporada, galera, galera, voando, né, simplesmente voando, é que 20 assistência foi aqui pela, pela Copa, né, pela liga da inglesa, do Vitor Alves, 22 gols também, o Nick Stone Neto, deixa eu ver, ele estava sendo convocado, né, 54 gols, 9 assistência, beleza, o Neto Barbosa, 32 gols, 13 assistência, tá certo também, quem mais aqui, ó, a gente já viu o Luke Júnior, estava sendo convocado pelo Brasil, deu 3 assistência lá, né, mas 32 foi aqui, galera, tá voando, hein, tá voando aí o elenco, então, dos juniores, vamos para o último jogo, mas antes já dá para mostrar aqui também, as outras competições, né, para a gente ter uma noção, como os times da franquia foram, por exemplo, na Alemanha, a gente vê o Bar de Munique, né, sendo campeão, 35 títulos, beleza, né, vai ser difícil pegar esses dois aí, hein, mas tá lá, Champions 04, tá na Liga dos Campeões, na próxima temporada, tem artilheiro e tudo mais, vamos ver, também aqui na Bélgica, Champions Liège, orgulho aí da franquia, né, tá lá, 14 títulos, ninguém pega mais, hein, galera, ninguém pega mais, dois artilheiros brabo lá também, né, tá aí, então, artilheiro e campeão no Brasil, Champions Game, galera, vai ficar na Sul-Americana, próxima temporada, olha o Fluminense, rapaziada, voou aqui, hein, Fluminense simplesmente voou, mas o Champions Game, não sei não, Copa do Brasil e Sul-Americano deve ter ficado para um desses dois aqui, né, tá azulzinho, provavelmente vai jogar Libertadores aí, a gente vai ver depois, deixa eu ver aqui na Espanha, o La Coruña realmente ficou ali em terceiro, né, não teve jeito, pelo menos o Barcelona não vai estar na próxima Liga dos Campeões, nem Atlético de Madrid, ali, ô, maravilha, galera, mais uma chance aí para o time da franquia, né, Barcelona que é o maior campeão lá da Liga dos Campeões, aqui na nossa save, né, também a Premier League campeão foi o Manchester United, olha os United aí, galera, ó, próxima temporada vai ter um United a mais aí, quero ver quem vai ser o melhor, né, também aqui na Itália o Siena ficou em segundo, por quê, né, galera, muito apelão o Inter de Milão, não sei por quê, nível mundial eu acho, em Portugal o Benfica campeão, né, é, galera, babou aí para o time, então, do Canhoto que está lá na artilharia, né, tá aí então, nosso inscrito, não conseguiu ser campeão com o Belenense, mas vai jogar a fase preliminar, vamos ver se vai dar bom, né. Também tem na Suíça o Iverdon, galera, 102 pontos, hein, 120 gols, o Iverdon estava apelão nessa temporada aqui, hein, estava bem apelão e chegou ao décimo título, vai passar ali tranquilo, o Basel, próxima temporada promete, hein, sei não. Na Turquia o Champions Sport não decepciona, né, vocês podem ver que já é o trigésimo, não, não é, né, mas já deve ser uns 10 seguidos, galera, 10 seguidos praticamente aí, né, vai ver depois, hein, eu acho. Na Copa da Alemanha, vamos ver, o campeão aqui foi o Mainz, não tem base, o Champions 04 não aparece aqui, não vou ficar caçando, mas foi campeão, é, saiu, na verdade foi eliminado pelo Stuttgart, beleza? Na Copa da Bélgica aqui, o Champions League saiu na semifinal, o Genk foi o grande campeão, mas está ali, né, o Genk inclusive chegou a 8, é, 6 títulos, o time Champions League poderia chegar a 9, ser o melhor aqui, mas não deu bom, né. É, galera, estamos dominando alguns continentes aí, né, alguns países, vamos ver. Na Espanha aqui, o Sevilla, campeão, o Champions, La Coruña saiu ali na semifinal, né, não teve jeito, fazer o quê, né. Na Itália, na Inglaterra vocês já sabem, né, a gente saiu fora aí, na Itália o Siena caiu para o Fiorentino, hein, nem para jogar a final aí, galera, mas está bom. Na Itália foi assim, Portugal, Belenenses, boa, campeão, hein, segundo jogo aí foi 4x2, mandou bem ali, mas ainda não está no hall dos campeões ali, né, para assim dizer, sala dos campeões, não está aparecendo ainda ali. Portugal foi assim, na Suíça o Iverdon, claro, levou tudo que tinha para levar lá, e na Turquia o Champions Sport não foi, né, não foi porque caiu aí, galera, deixa eu ver aqui, né, se a gente encontra, o time Champions Sport, não sei. Galera, será que eles caíram na primeira fase? Não, aqui eles passaram, né, do Adanma ali, de Me Spor, a segunda fase caiu para o Caicur His Spor, está aí, Champions Sport perdendo para o Spor, mas está bom, foi isso que aconteceu na Copa do Brasil, Copa do Brasil aí, ó, está aí, Atlético Mineiro campeão, e deixa eu ver a Sul-Americana, eu acho que deu galo, hein, não, deu internacional, nos pênaltis, hein, é, Copa do Brasil na Sul-Americana, está aí. É, Liga Europa, galera, o PSG foi campeão, mas olha que sacanagem, o Iverdon chegou na semifinal, bateu eles 3x2 lá no Parque de Princes, e tomou 4x0 na Suíça, beleza, né, está aí o PSG campeão, ainda bem que o Barcelona não foi, senão ele ia estar na próxima Liga dos Campeões, não sei nem o que eles estão fazendo aqui, né, Feinor também, é, esse time está aí, ó, o time Iverdon ganhou do Stuttgart, né, o Napoli tirou o Champions Sport, e o Iverdon tinha tirado o Valeta ali, né, antes o Nápoles, ou o Champions Sport ganhou do Mônaco, beleza, e também o Iverdon tirou o Borussia, até que foi bem aí, se for ver, né, se for ver, foi bem a Liga dos Campeões, eu não mostrei, né, o campeão foi o Chelsea em cima do Benfica, é, o Chelsea chegou aí, galera, mais um título pra eles, né, não sei se já ganhou algum outro aqui, mas deve ter ganhado, não tem jeito. Tá aí, então, isso que aconteceu, praticamente aí nos torneios, né, o estadual aqui, deixa eu ver só o Mineirão, porque a gente tem time lá, né, galera, tem time lá, o futuro maior de Minas, né, já tá com 17 títulos, ficou pra trás o Cruzeiro ali, hein, Champions Game, deu seis no Atlético aí, que eu vou te contar, hein, qual será o Atlético que tomou seis, galera, deve ser esse aqui, né, Atlético Uberlândia, então não foi o Atlético Mineiro, mas tá lá, passou em primeiro, uma derrota apenas, e tá aí a artilharia bruta também, não tem ninguém inscrito lá, Harley Martins não é inscrito, né, mas tá bom, essa é a situação, vamos aí pro próximo jogo, próximo ano, né, a gente só vai jogar mais esse jogo aqui, e ver o que acontece, será que o nosso elenco aqui vai valorizar? Eu já vou até mostrar pra vocês, 388 milhões, mais esse título, vamos ver se a gente vai valorizar o nosso time aí, deixa eu jogar o último jogo aqui, estamos perdendo ali, segundo tempo eu vou mudar mais cinco jogadores aqui, vou mudar cinco jogadores, acho que não jogou, Gabriel Silva não jogou, Luciano Henrique jogou, José Garcia, o Breno não jogou, deixa eu ver aqui, Luiz Felipe jogou também, mas eu vou pôr ele aqui, lateral, Matheus Carvalho já jogou, vou pôr o Rafael Silva também, e o Tchucco, vamos pôr o Tchucco, substituir um zagueiro aqui, Samuel Jackson Menezes, tá aí ó, não é por nada não, eu sei que vocês estão dando like, não tirei vocês por causa disso não, beleza? Mas tá aí, mais uma vitória, é título pra gente, campeão, beleza, da Championship, subimos com tudo hein galera, subimos com tudo aí, 116 pontos, 154 gols, topsíssimo né, se fosse a Premier League, o Nick Stone aqui, ia virar estrela mundial, não tem jeito né, 55 gols, mas vamos ver, a próxima temporada promete, vou aqui avançar o mundial de clube, e a gente vai aí, pra próxima temporada, só pra ver o valor do elenco hein, e olha o Tigre, sendo campeão em cima do Chelsea, mundial de clube, tá meio diferente aqui né, beleza, e galera, a gente chega aqui no ano de 2073, por curiosidade, nosso time ainda é regional, e galera, diminuiu, o valor do elenco, vai entender né, só que, mais absurdo que isso, mais absurdo que isso galera, é ver o Neto Barbosa estrela mundial, e o Nick Stone Neto não, eu não acredito nisso rapaziada, eu não acredito nisso, nada contra o Neto Barbosa, sexta e a mundial né, o cara foi bem aí, com Portugal, tudo mais, o Nick Stone Neto, também é de Portugal, fez 55 gols na temporada, deu assistência, mas, galera, eu não acredito nisso aqui né, é, 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 alguma afronta, contra o Nick Stone né, a geração aí, todos os descendentes do Nick Stone, o Nick Stone, original aí, quem acompanhou a série, não conseguiu, ganhar a estrela mundial né, não virou estrela mundial, o Nick Stone Neto, tá nessa mesma atuada, até mudou a nacionalidade, foi pra Portugal, é galera, tá difícil viu, mas parabéns ao Neto Barbosa, estrela mundial, 55 milhões, 52 milhões, tá avaliado ali né, tem 244 gols, o Nick Stone Neto tem 243, galera, eu não entendo isso aqui, eu não entendo, eu juro que eu não entendo, a gente veio da segunda divisão, rapaziada, eu não entendo isso aqui viu, é, é desaforo demais, mas tá bom, deixa eu ver aqui o resto da franquia, será que tem mais alguém estrela mundial, não tem né, só nós aí de estrela, tá aí, mas tudo sem de força, tá bem, tá bem galera, sacanagem isso aqui né, nada contra, repito viu, o Neto Barbosa merecia, todos aqui mereciam ser estrela mundial, mas galera, o Nick Stone Neto, pelo que ele fez na temporada anterior, isso aqui é sacanagem, isso aqui é muita sacanagem, deixa eu ver aqui, quem é o, os estrela mundial, os únicos dois, tá, um tá no Barcelona, José Anjo, é galera, e o Neto Barbosa aí, poderia ser Nick Stone Neto, mas tá bom, jogador estrela aqui ó, o mais caro, José Anjo, a gente tá na liga dos, da, a Premier League tá aqui só né, o Nick Stone, o Neto Barbosa, era pra ser o Nick Stone Neto, por isso que eu errei viu galera, mas tá ali então, só com 52 milhões, é porque o nosso time é nível regional, se ele for pro Inter de Milão, Barcelona, que é o nível ali, a mais né, vocês podem ver nível mundial, eles com certeza, estaria avaliado bem melhor, só que nós vamos chegar lá galera, só desaforo, e vou fazer o Nick Stone Neto, virar estrela mundial, essa temporada, vocês vão ver, vocês vão ver galera, e por falar nisso, a gente já até criou aqui ó, a liga né, que vai ter a franquia Champions, mais uma temporada, o último campeão aí, vocês lembram, foi o Champions 04, então ele não vai disputar, essa temporada aqui beleza, o campeão da vaga aí, pra, pra outro time da franquia jogar, legal né, o campeão geralmente, era a vaga classificada, garantida, só que não, aqui não, aqui não galera, aqui o campeão vai, descansar uma temporada, e vai, porque só cabe oito time né, então a gente inventou, essa regra aí beleza, mas tá aí galera, com muito, muita decepção, e muita alegria também, pelo Neto Barbosa né, decepção pelo Nick Stone, alegria pelo Neto Barbosa, a gente vai encerrar, esse episódio aí, beleza, um abraço pra vocês, até o próximo vídeo, é impossível, esse aqui galera, 32 gols, dá licença, esse aqui, 55 gols, em 48 jogos, tá bom, fazer o que, torcer pelo, pelo menos, tá dando like aí, nos vídeos né,